Uhuuu, diridiri, nem que vou ter o cheque, é pau, mais um vídeo no canal, isso, galera é o seguinte, vocês sabem que eu tô quebrado, tá ligado, que a mãe tirou a minha grana, que gastei tudo indo pra neve, não mano, vocês sabem que tá uma desgraça aí nessa vida aí, e hoje pra ajudar, olha só o matagão que tá pra cortar, vocês já viram no vídeo passado aí, né, arranquei tudo com a mão, tá aqui ó, os mato, galera, instalei a roçadeira, roçadeira elétrica, não sei se vai dar conta, então é o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal, mano, vou meter a máquina aqui, vamos ver se vai cortar, tá ligado, meter a GoPro na cabeça mesmo, e cara, tomara que dê boa, né Tiozzi, vou cortar a grama aí da casa da minha mãe, não tenho o que fazer, tá ligado. Então vamos ver se vai dar boa, tomara que a maquininha é grante, galera, mano, vai ter que ser devagarinho, comecei pelo meio, tá ligado, vou começar aqui pela ponta, por causa da extensão. Depois eu faço os cantos, galera, porque senão vai... Mano, não sei se essa máquina vai dar conta não, galera. Muita torceira de mato, mano. Olha isso, galera. Ah, não, mano. Não sei se vai dar boa não, galera. Ô, só 100 reais é pouco, hein. Tá doido, galera. Meu Deus do céu. Não, não, galera, olha. Tô morto, já cortei um metro quadrado. Então vamos cortar de um metro. Tô sendo escravizado, galera. Tente fazer. Mãe falou que a minha irmã vai casar esse ano, velho. Pra quem não sabe, eu tenho uma irmã, galera. Ela vai casar esse ano. Você tá doido? Eu quero ir na festa e vai dar um... Se der o grau pra vocês, né? Se ela deixar o grau, mano. É uma coisa. É nada. Você tá doido? Deixa herder, pai. Vamos meter macho. Galera, vou cortar baixo. Já pisei na merda de cachorro, né? Tem o que fazer, galera. Vamos dar a lei. Trocar o fio da máquina, hein. Parte mais foda. Não é trocar, né, galera. É torcer pra ter, né? Porque eu não sei se tem, cara. Vou dar mais um pouco pro lado de cá. Eu acho que só tem esse, tá ligado? Eu não sei como é que faz. O bagulho funcionar. Ter. Chose. Ah, cara. Primeira vez cortando o grama, né, galera? Dá um desconto aí. Tem que fazer, mano. E aqui, se meus dedinhos tortos aqui, hein? Passa ali, desgraça. Nossa Senhora. Agora o fio não passa ali. Não adianta, né? Tem que cortar, mano. Ô, meu Deus. Cara, eu não sei lidar com isso aqui. Não adianta. Mas vai dar boa, galera. Vamos testar aqui que vai dar boa. Só esperar um pouquinho aqui, né, Chose? Ó, vou cortar o fio aqui. Um já botei ali. O outro vai ali. Ah, cara. Eu vou montar e volto aí com vocês. Arrumei, galera. Vamos ver se rende mais agora. Parece que tá melhor. Será que ficou grande ou arrebentou? Não, galera. Ó, é isso aí, ó. Ficou do tamanho que tem que ser, tá ligado? Ó, tá certinho agora. É isso aí, galera. Tem que fazer. Vamos meter macho aí. Uhul. Uhul. É, galera. Não tá fácil, mano. Cortei só a metade, olha só. E, mano, tô morto já. Mas vamos meter macho aí. Vamos terminar tudo isso aqui. Nossa, galera. Tô morto, velho. Tô morto. Olha aí. Galera, falta fazer os cantos agora. Terminei tudo, falta fazer os cantos. Torcer pra cordinha não arrebentar, né? Mas olha o que eu achei, mano. Um pé de fruta, mano. Oh, parece carambola. Sei lá o que que é isso. Olha aqui. Hum. Bagulho docinho, mano. Eu tava cortando. Daí eu olhei no chão, um monte de coisa vermelha, mano. E assim, mano. Onde é que é? Daí eu olhei pra cima. Olha o pé de fruta aí. Hum. Primeiro não gasto com... Não gasto com almoço, mano. Eu vou comer frutinha mesmo. Sei lá que fruta é que é isso aqui, velho. Comenta aí se souber. Vou meter macho pra terminar aqui, galera. Vem com a mão. Bah, galera. Acabou o... Fui cortar os cantinhos lá. Acabou tudo, tá ligado? O negócio do fiozinho. Agora eu vim aqui no agropecuário. Vamos ver se vai ter, cara. Se tiver aí, quebravam galera. Porque agora é meio-dia, tá ligado? Não sei que hora que abre aí. Mas tá vindo tiozinho aí. Eu acho que vai me atender, mano. Ou não, né? Vai na... Opa! Abre que hora aí? Sem demorar, chefe, tá aí. Eu quero comprar fio pra cortar grama. Tem? Então, tem. Então é isso que eu vou cortar. Tá aí essa motinha aí na pro brick? Não tá pro brick, mas se quiser comprar... Quanto é que tu paga? Não, não. Eu não vendo, não. Quanto é que tu acha que vale? Ah, que coisa. Tem nova pra vender em Araranguá. Lá na Sobre Rodas. Tem? Zero quilômetro. Aham. Sete mil e novecentos. Porra, pai. Daí ele caiu chapéu, né? É caro, né? Dá, mano, essa aqui. Mas sete mil e novecentos eu vou te falar. Tá barata, hein? Dá essa... Pro teu tamanho é a melhor malta que tem, ó. Ô, mano. Olha aí. Essa aqui, o mano... É quatro machos, pega oitenta por hora. Tá, mas é com chave, é com o quê? Não, só bateu e pegou. Ah? Só bateu e pegou. Tem que ver se tá no ponto morto. Tá no ponto morto. Pode ligar. Ligue aí. Pode ligar. E a puxada não precisa segurar nada? Não, ela não tem mais. É igual a bisse, entendeu? Mas e ela não vai pra frente? Não vai andar, tá no ponto morto. Tá no ponto morto aí, ó. Mas se tu quer dar uma voltinha, cuidado que é violenta, tá? Então tu engata a primeira, é tudo pra baixo. Aqui, ó. É tudo pra baixo. E daí pra reduzir, tudo pra cima. É mesmo? Tudo pra cima. É pra cima, reduz. E pra baixo, ó. Ó, aqui tá na primeira. Ó, vai na segunda que vai ser melhor pra ti. Dá uma banda aí. Daí depois engata a terceira e quarta. Mas não dá pra ir numa marchação lá, não? Só vai aqui nos caras? Sim. Só vai na segunda, então? E lá pra fazer a volta? Lá tu tem que parar de acelerar. Para de acelerar, daí... Ela para? Ora, se soltar o acelerador, para, né? Para? Para. E daí aqui é o freio, ó. Aqui é o freio. Isso, ó. Se for acelerar, ó. Ó, entendeu? Sim. Ela vai andar, entendeu? Aí tu tem que parar de acelerar, que daí ela vai parar de andar. Já andou de moto? Eu já ia. Ah, então é isso aí. Vai lá. Mano, tiozinho já saiu com a minha motinha aí, ó. Desgraça, velho. Uhul. Tiozinho tá bem louco. Você tá doido? Vim comprar o bagulho e já perdi a moto. Zaparrina, galera. Meu Deus, velho. O tiozinho tava acalhando com a minha moto, mano. Que desgraçado, velho. Meu Deus, cara. Pô, o tiozinho vai destruir a minha moto, mano. Não acredito nisso, cara. Que tiozinho desgraçado, mano. Tá vindo. Ele nem trocou de moto, mano. Ele tinha que botar a terceira, pô. Ó. Tu tinha que trocar de marcha, tiozinho. Botar a terceira. E aí? Ô, tiozinho. Tu tinha que botar a terceira e quarta. Tá só na segunda. Agora aperta aqui, ó. Aperta. Tinha que botar a terceira e quarta. Tu só goelou na segunda. Aí eu tinha que botar, ó. Pra baixo e pra baixo. Tendo duas. Duas empurradinhas? É. Mas deu. A polícia sabe que é de baga nessa moto, velho. Top, né? Gostou? Não, é top. Então, se tu bota até a quarta, pega sempre hora. Quer negociar, tiozinho? Tô quebrado, eu. Não, mas eu tenho uma motorizada. Que é uma bicicleta com motor. Daí é mais barato, velho. Só que é dois tempos. Tá, quantos vale aquela? A motorizada é um dois mil real. Dois mil. E essa aqui vale uns seis mil. Seis mil. Que daí é usada, né? Nova é oito mil. Mais dois mil. Isso. Essa, rapaz. Top, né? Top. Mano, e a gasolina? É a gasolina, né? Tem que tá cheio. Tu mora onde, mano? Moro lá no Morro dos Conventos. Ah, lá onde nós trabalhamos, lá no Morro dos Conventos. Ah, é? Nós trabalhamos aqui com esse homem aqui. Eu sim. É, então, vim aqui comprar o bagulho pra cortar a grama, que eu tô cortando a grama na casa da mãe aqui. A mulher dele foi ali, mas já tá chegando. Ah, já tá vindo, já? Já tá vindo. Então eu vou esperar ela chegar aí. Comprei o cabo. Uhul. Tiozinho já queria comprar minha moto. Comprei o cabo, galera. Vou lá terminar o serviço. Comprei o fio, galera. Instalei. Vamos ver se vai dar boa. Que engenho do bagulho. Acho que agora deu, galera, ó. Tá, porra, galera. Terminei, mano. Mais um papelzinho aqui, ó. Ah, mano. Vou botar aqui pro lixo pegar. Ah, galera. Precisa fazer a joinilagem aqui da frente também. Precisa arrumar aqui mais um pouco. Rastelar. Não tinha rastel aí na casa, tá ligado? Não consegui rastelar. Mas passei a vassoura. E ficou bem melhor do Matagal que tava, tá ligado, mano. Mas, ô, cem real é pouco. Cem real é muito pouco, tá ligado. Vou mandar... Bater foto aqui e mandar pra mãe. Mano, fui escravizado. Praticamente escravizado, mano. Fiquei sem internet. Ah, mano, que sofrimento. Bater uma foto aqui. Não minha, né, torta? Bater foto da grama, seu porra. Vai, galera. Tá tirando foto em 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Bater uma foto aí, galera. Vou mandar pra mãe. E vou pedir o senzal na pizza. Ah, cara. Pagar minhas contas que eu tenho, tá ligado? Cê tá doido, mano. Hoje era pacotinho de mini-moto. Tô, mãe, ó. Só se falando. Mas ficou bom, galera. Não ficou ruim, não. Ficou bom, tá? Tem que... Cortar aqui atrás também. Vou dar uma olhada já pra ver como é que tava. Só que eu acho que tá... Eu tava procurando na extensão. Tô ligado. Galera, vamos ver como é que tá aqui atrás. Cê tá maluco. Nossa, que eu não falei brincadeira. Meu Deus, cara. Como é que eu vou cortar a grama aí, velho? Não, não, mãe. Ainda nem tem grama, velho. Tem nem como eu cortar. Nossa, velho. Isso aí eu vou ter que contratar o pit, velho. Olha o tamanho dessa árvore aí. Tá aí fora, galera. Essa parte aqui. Eu vou chamar o pit. Beleza? Galera, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Vai sair só a vida insana. Mano, eu não sei se eu venho cortar aí, não. Ah, 200 contos, né? Uhul. Beleza? Deixa o like aqui no canal. Valeu. Tchau. Tchau.